É, ainda bem que nós temos uma oportunidade para falar sobre as mulheres, expressar o que a gente sente, o que a gente passa, o que a gente luta. O dia 8 de março, ele é um dia especial para mim, e vai ser mais especial ainda nesse ano, porque no ano de 2020 o mundo enfrentou uma doença quase intangível, quase... nós não tínhamos conhecimento, e isso nos colocou numa situação muito cruel. As mulheres médicas, as enfermeiras, as fisioterapeutas, as fonoaudiólogas, as nutricionistas, as mulheres que fazem a limpeza do nosso hospital, todas, todas elas, sem exceção, tiveram um trabalho maravilhoso para poder desempenhar nessa fase. Se dedicaram, se esforçaram, deram tudo de si para poder nos ajudar e nos auxiliar nessa luta. As mulheres têm um papel fundamental no mundo. Eu dedico isso a todas as mulheres do mundo. São guerreiras, que são mulheres que, às vezes, não são reconhecidas com um cheque e nem por uma licença de saúde. Então, nós, médicas, que me incluo nesse grupo, passamos um ano terrível de dedicação, de medo, de ansiedade, e tivemos que lutar pela vida das pessoas que estavam contaminadas. E ainda estamos lutando. Eu fui uma das médicas que foi contaminada. Infelizmente, tive a fase grave da doença. E isso me trouxe um medo terrível, porque fiquei em CTI. E quando venci o Covid, eu me dei conta o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos também passíveis de ficarmos doentes. Mas nós não desistimos. Eu não desisti. Eu vim para a luta novamente. E Deus me deu, me concedeu o milagre de poder ainda continuar lutando e sendo médica. Voltar para a linha de frente, voltar aos meus pacientes. E voltar a me dedicar plenamente ao que eu mais amo na vida, que é ser médica. E isso nos trouxe uma missão muito, muito importante e muito pesada, muito árdua. Porque não é uma dor aguda que você faz um remédio e libera o paciente para casa. Não é uma internação temporária. E nós tivemos que mudar também. Isso foi um aprendizado para todos nós. Nós nunca passamos, nossa geração nunca passou por uma pandemia. Então, além de tudo, nós também aprendemos muito. Nós aprendemos a importância ainda maior que já sabíamos de humanizar a medicina. De sabermos o que o outro sente. A empatia foi uma tônica premente nessa relação. Porque nós tivemos que tratar o doente, medicá-lo, salvá-lo e por vezes não conseguimos. E isso também nos afetou. Isso também nos fez chorar. Lágrimas dos médicos e toda a equipe foram derramadas pelos pacientes que se foram. E eu, nessa pandemia, perdi minha mãe há um mês e meio. E isso é uma dor incalculável, sem tamanho. E eu como médica e meus colegas médicos, infelizmente, por circunstâncias outras, eu perdi minha mãe. Então, eu estou passando um momento de recuperação, um momento de luto, mas um momento de felicidade por estar viva, por poder voltar à minha profissão, por continuar e ajudar as pessoas. Estar na linha de frente e também em outro setor do hospital que eu trabalho, para também atender as outras doenças. Os pacientes continuam tendo outras doenças. E isso acaba, então, nos dividindo também. Então, eu quero agradecer mesmo a Deus por esse milagre de estar viva e com uma expectativa imensa de poder voltar a trabalhar e me dedicar aos pacientes. Minha expectativa e a minha mensagem é que o mundo fique melhor depois dessa experiência. Que todos nós aprendemos que nossa vida é um sopro. e que os médicos, né, que estão aí na linha de frente como eu estive, tenham fé, continuem com coragem, continuem amando seus pacientes. E espero que Deus os proteja, que eles não sejam mais contaminados, que eles estejam firmes para enfrentar mais esse período que se estende um pouco da pandemia. A minha mensagem é de esperança, de humanização e fé.